Olá, eu sou a Jessy Figueroa, professora de dança do ventre, e hoje estou aqui para falar com você sobre consciência corporal. Anteriormente, conversamos sobre preparação do quadril, preparação do corpo, mobilidade, e hoje estaremos falando sobre a consciência da ativação muscular do nosso corpo. Que músculo está sendo recrutado para aquele movimento? Principalmente se você deseja realizar um movimento assertivo e controlado. Então, vamos lá! Vamos começar com batidas laterais. O quadril desliza lado a lado, os pés no chão, o largo do quadril ficam abertos, e na hora de efetivar a batida, eu vou contrair o glúteo do lado que o quadril está chegando, onde está acontecendo a transferência. Contrai, contrai, contrai para chegar. No caso da posição oriental e uma batida para cima com inclinação pélvica, vamos estar contraindo o glúteo do lado que está acontecendo essa elevação. Vamos também perceber que, além da contração do glúteo, nosso abdômen tem uma participação muito importante, com a ativação dos oblíquos. É interessante direcionar as energias e nosso comando para o lugar certo. Dessa maneira, vamos obter resultados de qualidade. Espero que tenha gostado. Nos vemos nas próximas dicas de dança do ventre.